What does the fox say? A gente achou que eu não tava rendendo muito bem Até que eu descobri Que o game extreme É o Douglas cara Lembra? Ô maluco Tá vivo? O que? Então Douglas galera É o filho da minha enteada Eu não sabia que era ele Ele tem dois canais Eu não sabia, eu achei que ele só tivesse um Ah beleza É Voltar a construir aqui, eu vou matar mais alguns bichinhos Como sempre É, tem que terminar o telhado aí cara Que isso, tem zoom Ih, creeper maluco Eu? Por que eu tava dentro de casa então Vamo matar esses bichos feios Vamo matar esses bichos feios Ai Caraca, tem dois esqueletos Eu sozinho encontro dois esqueletos Sai, sai Ai 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 Eu esqueci de mudar A sensibilidade do mouse Tava complicado aqui Vamo lá, matar esses esqueletos Sai, 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 sai Menos o hetero Você vai morrer Vestir vai morrer Ai meu deus Maldita bruxa vindo da minha direção Sai daqui creeper Não quero você não Explode logo Solve Sai daqui bruxa E não joga possui em mim Ou vai jogar possui em mim Cara Hã? Por que eu falei com ele esse dia? Ai ele disse, ele perguntou porque que a gente não tava Ai eu falei, tem um cara que pediu pra gente fazer mais Ai ele falou, ah sou eu A gente achando Sei lá Sai daqui Ai vai jogar veneno em mim cara Eu vou sair correndo Corre Cara eu to trazendo uma bruxa pra casa Tá beleza? Que que falta? Nossa eu já acostumei com 7D Já ia abrir a porta aqui com o botão lateral do mouse Que que falta? Cadê tu? Ai eu vou ajudar Pera ai eu tenho machado? Eu to apertando o hipo Aperta um shift pra correr Nossa Tô errado Cadê eu tenho machado aqui? Você ta com todos os machados? Ah não eu peguei madeira, ta comigo Não mas não é muito Pega mais ai Porque não é O suficiente não E é da madeira escura Essa que você quer? Cadê você? Não vejo você Ai ai Cadê? Vamos fazer uns palitinhos aqui Cadê? Onde tem mais metal? Acabou o metal? Não tem aqui mais Vou fazer um machadinho aqui Não quero polvora Coloca elas abaixando a mão O resto eu vou guardar aqui no baú mesmo Ah eu coloquei madeira no baú Depois você pega lá Caraca eu fico segurando shift toda hora Eu vou abrir a outra porta Não é contra ou pra correr Vai explodir explodiu Tem um buraco na porta da nossa casa Não é contra ou pra correr Tem que segurar Ai caraca aranha maldita Sai daqui Morra Ah Bom pelo menos o creeper matou a outra aranha Que tava deixando o saco aqui Acabou o que? Ah você ta aí construindo? Eu achei que você ainda tava lá pegando as paradas Vai esse buraco ai Vai ser janela? Então coloca o vidro Ai caraca Vai ficar Vai atirar na cabeça da mãe Sai daqui Que isso? Ih caraca tem um enderman Bulo Ai o ender Caraca ele já tirou metade da minha vida Não sei Cadê ele? Ah então é por isso Pô Pare de olhar pra ele Seu folgando Isso é bom demais Ele não deu o olho Pra Sloan Podia se recuperar a vida urgentemente Ah Uhhh Essa foi pra pouco Guardar esses itenzinhos aqui É tudo pra lá Não pera ai Dá isso aqui pra mim Abaixa aqui Ué Se tinha saído ai Tampar esse buraco aqui Cadê? Eu não tenho coisa suficiente pra tampar esse buraco todo Que a jota acabou Precisa de mais Ué Cê tá lá no chão cara? Cê tá no chão? É que apareceu o teu nome em baixo Ah tá Ah tá Ahn Eu vou ajudar a pegar madeira Precisa onde? Cara tá bugado aqui Cara você tá no chão Cê tá escavando ai? Cê tá escavando ai? Onde? 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 Cara Onde que você tá escavando? Onde que você tá escavando? Você fez um túnel de lá até aqui por acaso? Aparece Cara eu tô vendo teu nome no chão e ouvindo barulho de bloco quebrando Você tá pegando pedra Cara eu tô falando sério Cara eu tô falando sério Tá na gravação Teu nome tá aparecendo aqui No chão Cê tá fazendo um túnel subterrâneo debaixo da casa? Bom Túnel é subterrâneo né? Bom sim Pera aí Cê tá batendo na madeira aqui Ô seu vacilão Na madeira Bate na madeira Para de ficar batendo Por que que cê fez isso aqui? Tu é retardada Tu é retardada sabia? Não e o pior Cê tem madeira aí contigo Pra poder fazer escada? Eu não tem não Eu só tenho essa aqui Que tá acabando E é de pedra ainda É que tem esse outro bloco aqui O cara tá fazendo picareta aqui 10 a 0 pro... Retardado Hum O cara é retardado demais É um desses blocos novos aí Qual o nome dele aí? Deixa eu ver aqui É granito Caraca Ai Caraca Sabe o que eu descobri? Tira a armadura Guarda aí contigo Você mulher Hahahaha Era assim sim Era assim sim Tá no primeiro gameplay cara A gente que não percebeu O pessoal deve tá achando a gente muito retardada cara Depois de tantos gameplays que a gente foi perceber que esse Chazinho seu aí É mulher Não lembro cara Mas tem um outro que também é homem eu acho Sei lá não sei Eu achei que eu tivesse Agora não tenho certeza de mais nada Depois de ter confundido isso eu não tenho mais certeza de mais nada Tinha! Tinha cara! Olha no nosso primeiro gameplay Hahahaha Coca Pretende fazer o que aqui? É verdade O lugar mais seguro Ahn? Ai quebrou! Ahn? O que? Que buraco é esse aqui? Que você tava perguntando? Cadê? Eu vou pegar madeira e já vou colocar uma escadinha aqui Cadê? Cadê a madeira? Tá aqui Essa bosta aqui pra mim Caraca! Como é que faz a escada meu? Não é... A escada não é uma OH cara? Então Será que tem a madeira certa pra fazer? Ou a escada? Tem que ser aquela madeira Cara eu tô... Burro! Eu não vi você falando não Vai mais um pouquinho aí vai Vai mais um pouquinho aí vai Dez quanto isso Vou fazer mais Não quero ficar guardando Cozinhar Pera aí Desculpa aqui na panel Eu já vou colocando aqui Ah tem ferro aqui Aqui tem mais ferro Tem aqui mais Cadê madeira? Ah pedra Ó Eu vou dividir aqui em quatro certinho A vantagem que o Minecraft tem sobre o... A vantagem que o Minecraft tem sobre o... O... O Seven Days É essa praticidade de você colocar os itens nos lugares Você segura o shift e coloca Pronto! Acabou! Mais nada! É Você faz... Ajuda muito Hã? É... Acho que tinha uma outra picareta aqui né? Caraca tá cheio de picareta aqui Hã? Ok entrou água Lava Ah zumbi Sei lá uai Ai Tampar o que cara? Nossa... Onde? Que foi? Parando propaganda ai Ah é deixa eu colocar as escadinhas aqui Eu vou colocar nessa parede aqui então cara Se você já... Eu não alcanço ali Pronto! Pronto! Coloquei! Agora dá pra subir O... Só que o Seven Days tem uma vantagem Acima do... O Minecraft acho que é de... Além do gráfico e da jogabilidade e do resto tudo É... De pegar os itens Você aperta o botão e pronto Os itens vem até você Aqui não Aqui não Aqui você tem que passar por cima dos itens Tudo bem que é mais realista isso né? Você vai até o item e pega Mas sei lá Sabe o que vai ter no Seven Days agora? No Alpha 10? Sabe o que vai ter no Seven Days agora? Não cara A mochila é... É... É a mochila que você já tem no jogo Só que agora vai aparecer nas suas costas Só isso Não cara Você não colocou a armadura de volta não? Dá suas pedras aí pra ele colocar lá pra ferver Tá cheio de carval lá em cima cara Inútil Só a boca Tá maluco? Não Não É isso aí O Seven Days dá pra tirar a gravidade Você habilita o modo debug dele E manda remover a gravidade Aí vira o Minecraft da vida Sky Island não existiria Eu já tenho em tocha aqui ó É mas a gente tá destruindo a parede pô Aí vai destruir a parede aqui Tá bom assim já o tamanho? Cara eu tenho um pack aqui de... Então eu vou colocar só nessas pedras aqui Que nessa direção que você tá? Vai ser o que? Um retângulo então? Você disse que vai trocar as paredes aqui não vai? Caraca Então eu vou tirando os blocos aqui que não são Aí depois eu pego os blocos lá em cima e vou tampando É esses aqui que tá nessas paredes aí Esse bloco feio Que pedra bonita Não quer fazer com essa não? Fazer uma cor diferente Não, com a Stone mesmo? Com a Cobblestone? Ou com... A gente pode fazer com essa daqui ó Essa marronzinha Aqui ó, vou te mostrar como é que ela é Pô a gente vai ter... Cara vai ser difícil de pegar Aqui ó Olha o bloco como é que é É, eu sei Mas é diferente Aqui Tá então eu vou lá Eu vou pegar as pedras Eu vou jogar aqui Aí eu já vou pegar a Clay É Clay que faz tijolo, burro Esqueceu? Ah tá Ah tá Ah então tá beleza Ué, não vai substituir pela Stone Break aqui? Eu já vou... Ah é só tampar Pelo lado de fora da casa aqui Eu já vou pegar o que tem lá e já vou fazer então Cadê? Um pack aqui Outro pack aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Aqui eu não tá fazendo Hã? É, eu vou... Já tô fazendo Stone Break, cara Cara, já tem um pack e meio de Stone Break Vou colocar aqui Vou colocar aqui e já vou colocar areia lá Deixa eu tirar esse bloco da mão É, vai ter que tirar essa parede toda aqui ainda Então Ué, oi gente Não tem problema não É Hoje o bug Ficou pra sua isso Sai daí Cara, para de graça, vai Cê vai morrer de novo, cara Cê vai morrer de novo, cara Eu tava lá, vai parar então Eu não tenho mão Não tá cheio Nada 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 Eu vi você mudando pra espada, Sebastian Quanto que tinha... Eu falei pra você colocar se eu não quis Mas... Ih, esqueci, tem que você é vendejo que você só aperta ele e já come Tem mais coisa lá que não tinha terminado de queimar Sei lá, velho Sei lá, velho Cê é retardada, cara Tá o que? Tá de dia ou tá de noite? Tá de dia ou tá de noite? Cê pegou as stands que tinham lá em cima? Beleza Beleza Não Tem que... Tem que quebrar até o lado da parede ainda, cara Ah... Ah, tô nem aí Vai ficar assim Peraí, deixa eu juntar o pack Faz o... Cadê a stone? Joga aí, aí, aí Joga aí pra mim, que eu já vou colocar na parede Ah, cê já fez os breaks Ah... Facilidade que só tem no Minecraft Hã? Acabou o quê? É, traz lá de parada, velho Vou colocar uma tocha aqui Ah, maioria Aqui Aqui vai ser o story, né? Faz uma parede só dessa bosta aí Só de... De fornalha Vai... Essa última parede aqui, ó Faz um monte aí, deixa eu ver É três por... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Dá trinta e seis Hã? Não, tá bom Não, tá bom Trinta e seis de... Trinta e seis fornalhas Preciso É, faz aí Quer... Quer que é o... Clobosone? Eu tenho aqui comigo Tá, eu joguei um pack aí de trinta e seis Faz aí Tô ... Yh Jato Hã? 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 Aí eu joguei atrás de tudo, e tem mais, a minha picareta acabou, eu peguei um monte lá mesmo, tá bom, pelo menos já vai colocando na parede, vai ficar legal. Tá, eu vou fazer com o que eu tenho aqui também, a formula ele vai ter que fazer no craft, né, esqueci disso, ih, só vai dar pra fazer 4, ah tá quase, falta, quanto? Falta 11, ah, a gente pega essas daqui, ô doido, deixa eu pegar lá de cima, você pegou o carvão que tava lá em cima? Então não tem nada aqui nessas fornalhas daqui de cima, né. Tá, então já vou arrancá-las daqui. Cara, aqui já tem bastante, aqui já tem 6 mais, quantas que tem aí embaixo? Faltam 11, 9? Cara... Ah, é porque você já... Não. Ué, de onde que surgiram essas 3? Eu tinha colocado só até aqui. Aqui ó, só faltam 2. Ih, que isso. Pronto. Uma parede só de fornalha, olha que bonito. Tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco. Agora faz a outra só de crafting. Não, mentira, crafting não, fica zoado. Tem mais tijolo aí contigo? Não, né. Eu tenho 31 tijolinhos comigo ainda. É, quase o suficiente pra tampar essa parede inteira. Vai faltar quanto? 5 só. Tirar essas tochas daí, vai. Tirar o creme... A gente vai ter que tirar essa... Ascadinha daqui também. É, culpa tua. Nossa, quebrei toda a escada, cara. O que? Crafting? Faz um buraco aí no tijolo aqui debaixo da tocha e coloca o crafting aí. É legal. Hã? É, fica dentro da parede, pô. Melhor. Aí não fica ocupando espaço. A única coisa que vai ficar fora da parede vai ser os baúzinhos. Ah, pode ser. Então começa a escavar aí enquanto eu faço aqui. Cara, eu coloquei bastante madeira lá no baú, cara. Pega lá. Tá melhor. Agora tem que tirar... É, agora... No momento não dá pra subir, cara. Como eu queria tá com... com a... com a pá encantada agora, hein. Ainda bem que não tem gravidade. Cadê? Tem comida aí e você não tá cozinhando. Sim. Pronto. Já dá pra subir. Aí... O chão você decide. Cinza não. Ela tá cinza demais essa coisa. Ih. Hã? Pode ser. Quanto que você tem disso aí? Hum. Eu tenho bastante aqui. Sobrou dois blocos aí contigo? Olha aqui. Disso aqui? Por que sobrou com mil? Só dois. Aí não dá pro cara fritar mais. Ah, você tem mais stone aí contigo? Pra eu... Ou tá queimando aqui? Não. Aqui é a comida. Valeu. Cadê? Não serve ainda isso, cara. Ah, o smite. É, você começou a jogar smite. Quanto gameplay você já tem com o smite? Ih, falta mudar o teto. O teto tá feio. Cara, eu... Tinha que ter sido mais fundo, cara. Porque a gente vai tirar o teto. Vai cair tudo, cara. Porque com certeza assim... Do que? Pode ser. Só que aí seria legal com o bloco cinza. Mas a gente não tem muito do bloco cinza. O andesito. Não. O andesito. Ah, então. O diorito com o andesito que eu tava falando. Não, mas não tem muito andesito. A gente tem muito granito e diorito, só. O granito é esse marronzinho. O diorito é o branco. Ai... Ai, saco. Aqui, ó. Um bloco do teto. Aqui, ó. Ó o outro bloco do teto. Tem um bloco É, não, eu tinha esquecido Faz tempo que eu não jogo Minecraft, esqueceu? Pera aí, então deixa eu cobrir o chão inteiro de tocha? Não quebra ainda não, deixa eu cobrir o chão inteiro de tocha Tá, então bora fazer o chão primeiro É, porque já tem uma parte aqui Então, aqui, eu vou separar um pack pra tu e você vai ajudar a colocar É, um mini pack Por que? Eu também, ok Agora vai quebrando Ok, caiu um creep aí Olha quanto, cara Essa parada da tocha é bom Cara, a gente vai ter um andar Entre a casa e... Hã? O que que você achou? O que? É, eu sei Vai colocando as tochas enquanto eu quebro Ih, caraca, eu tinha uma parte ali sem tocha Olha o que deu Vai colocando as tochas aqui já nessa parte Hã? É Ah, vem aqui, ó Continua daqui, viu Pra você continuar daqui, ó Desse bloco aqui que eu tô E ia seguindo as linhas Ai É difícil acertar a tocha Põe, é fininha Peraí Não A gente tem mais isso aqui Droga, deu errado O que? Ele tá andado Cara, olha só como é que tá isso Não, peraí Daqui, ó Começa aqui Nesse bloco aqui Esse aqui, ó Quer dizer, nem precisava, né Porque aí eu já destruí Tá, cara Continua as outras linhas Vai Vamos lá Craftando É, craftando Vamos craftar o teto E aí Cansado de colocar tocha Cansado de colocar tocha Deve ter feito mais fundo, cara Olha Olha que ponto nós estamos Minha Ai, droga Coisa Quando eu caí na tua cabeça Você já tava indo pros lados Tá, não vem com essa não Tá, então bora finalizar aqui Porque já tá grandinho Então galera Esse foi o gameplay de hoje Pra quem gostou Dá um like aí Curte Se inscreva no canal Pra ver os outros vídeos de Minecraft E não só de Minecraft Mas de outros jogos também E é só isso Pra quem gostou Eu já falei isso Então, até a próxima Falou Valeu Falou Falou Good job